No palco, na batalha das drags, Michelle Obama, olha aí, lá vem a invenção, a Cunha Renata, meu pai eterno, meu, a mãe dele morreu, e eu fiz o que qualquer garota iria fazer, eu fiz tudo de novo, que peça aí, só ele é? Esse é o verdadeiro jornalismo do Brasil. O que é o verdadeiro jornalismo do Brasil? 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 O que é o verdadeiro jornalismo do Brasil?